Chegou para o time do Grêmio, gingou, Lúcio, bateu para o gol, Rogério, pegou, largou, gol! O Diego está esperando na área, Jonas, recebeu, Jonas, bateu, Lee, faz a defesa da sobra, gol! O Hernando, ele puxa para o pé direito, deixou do outro lado, recebeu, Douglas, saiu livre ali, o Diego tocou, gol! Douglas, abertura com o Diego, o ataque é do Grêmio, Diego Clementino, chamou para o pé esquerdo, olha o Diego, é rede! Gol! Jonas, bolão para o Diego, condição de fazer o terceiro, encarou o goleiro, bateu! Gol!